Pediu o Gabriel Menino, mas a cobertura chegou primeiro com o Baralha. Ih, rapaz, o Luizinho, hein? Tá encapertado agora, meteu um chapéu no bigode. Rolou na área pro Jonas de calcanhar, lindo lance, Gabriel, a batida pra fora! Era pra ganhar um 10, hein? Foi uma jogada linda do Ituno. Começa com o chapéu do Luizinho, a enfiada de bola ali pro Jonas de calcanhar, ela só lhe ajeita, o Gabriel Talhari chegou de frente.